Olá Biel, boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só Biel, nós estamos aqui na sede da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN, que fica localizado aqui na Avenida dos Holandeses, no bairro do Calhau, acompanhando toda a movimentação nesse dia de votação. Olha só, por enquanto, mais de 150 prefeitos dos 217 de todo o Estado do Maranhão já estiveram aqui na FAMEN para registrar o voto. Eu vou mostrar para vocês aqui, Biel, como é que está a movimentação nesse momento. Olha só, ali no meio nós temos uma mesa, onde os prefeitos chegam e fazem um credenciamento. Logo em seguida, eles são encaminhados para o interior do prédio da FAMEN, onde lá eles votam, eles registram o voto. Duas chapas, Biel, foram registradas para disputar a eleição da nova diretoria e o Conselho Fiscal da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão para o bienio 2021-2022. A chapa 1, denominada Salve o Dino Municipalismo na Prática, cujo representante é o prefeito de Igarapé Grande, Erlânio Xavier. E a chapa 2, denominada Zé Gentil, Municipalização para Todos, cujo representante é o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Então, nesse momento, a movimentação é intensa, esteve mais intensa até ainda há pouco. Muitas pessoas, nesse momento, saíram daqui para almoçar, mas devem retornar em seguida. E os prefeitos estão chegando a todo momento, neste dia de quinta-feira, exatamente para registrar o voto. Eu estou aqui ao lado do Ilan Kelson, que é chefe da assessoria jurídica da FAMEN. Ilan, essa votação segue até às 6 horas da tarde, não é isso? Perfeito. O processo eleitoral começou às 8 horas da manhã e vai até às 18 horas. Logo em seguida, a comissão eleitoral fará a imediata apuração e divulgação do resultado, com a consequente leitura da ata e posse dos eleitos. Então, as chapas vencedoras, a chapa que for a vencedora, nesse pleito, por volta de 18h30, já saberemos o resultado e a chapa vai estar tomando posse no auditório da FAMEN. Ou seja, tudo ocorre de imediato. Terminou, foi encerrado o processo de votação, tem início a apuração e, logo após a apuração, a chapa vencedora toma posse. É isso mesmo? Perfeito. Tanto os candidatos de ambas as chapas estarão lá conferindo, a imprensa vai ser convidada, e todos saberão de imediato o resultado, sem nenhuma procrastinação, o que é um dos requisitos da associação para que essa divulgação e a posse imediata ocorra ainda no mesmo dia da votação. É importante a gente destacar também, Ilan, a legitimidade desse processo, ou seja, a importância desse processo, da realização desse processo. Nós temos um número recorde de prefeitos e municípios habilitados a votar. Os 217 municípios estão aptos. Está previsto um comparecimento de pelo menos 95% desses gestores. Já temos em torno de 150, 160 prefeitos votantes. E no decorrer da tarde, com certeza, teremos um comparecimento maciço para que possam exercer democraticamente o exercício do voto e escolherem os seus representantes, os prefeitos, para que possam representar no próximo BN à federação. Ok, conversamos com o Ilan Kelson, que é chefe da assessoria jurídica aqui da FAMEN. É importante a gente destacar, como eu disse ainda há pouco, mais de 150 prefeitos já passaram hoje pela FAMEN exatamente para registrar o voto. E no decorrer de toda esta quinta-feira, até às 6 horas da tarde, já que o processo de votação segue até às 6 horas da tarde, então até esse momento, muitos outros prefeitos devem passar aqui pela FAMEN exatamente para registrar o voto. Importante destacar também, Bial, que os dois candidatos à presidência da FAMEN já votaram, viu? O voto tanto de Fábio Gentil como de Erlânio Xavier foram registrados na manhã desta quinta-feira. Voltamos com você, Bial, aí no estúdio. Obrigado.